Filho amado, abra os olhos, volta pros meus braços Vem me buscar na oração Criança, pra que se esconder dentro do coração? Vou esperar, se eu despertar em mim Vem me buscar na oração E no silêncio me encontrar Somos todos responsáveis, movimentando as nossas energias Espirituais, movimentando o nosso conhecimento espiritual No nosso campo de ação, por menor que ele pareça Somos responsáveis por estarmos mexendo no sistema como um todo A libertação do planeta, a transformação dessa sociedade Que nós vemos tão injusta, tão dura, tão opressora Em algo que se eleve a sonhos, a utopias A palavra pode dizer que não está em lugar nenhum Então a utopia tem que virar, tem que ser um topos Ela tem que se manifestar Esta ação depende de nós E eu tenho sentido, ultimamente, cada vez mais claro Que nós temos que estar muito, mas muito, muito atentos Não só pra trabalharmos nos níveis pessoais Que nós todos temos desafios grandes, pessoais Certamente, pessoais familiares em tudo Mas integrarmos esse processo A entendermos que nós participamos de uma família global E que nós podemos agir, ainda que em silêncio Lembrando o Ramana Maharishi Alguém duvida que Ramana Maharishi Procurem conhecer um pouco a vida dele Eu tive a felicidade de conhecer através do nosso Grande pai espiritual, Luísa Rocha Lima Que um dia, numa sessão, falou da montanha de Arunakala E eu ouvi aquela palavra, foi mágica pra mim Depois eu fui saber o que fazia Ramana Maharishi O Ney escreveu-se para a Mahan Shogananda No livro Autobiografia de um Yogi Ele fala um pouco de Ramana Maharishi Mas ele ficou a maior parte da sua vida em silêncio Alguém duvida que ele fez um trabalho espiritual De uma enormidade indefinível E que continua até hoje vibrando Nos campos energéticos desse planeta Através das pessoas que entendem Então, nós somos capazes de fazer também movimentos Ninguém quer se transformar em Ramana Maharishi De um dia pro outro Mas em nós reside a potencialidade De fazer movimentos dessa ordem De estruturarmos o nosso processo de vida Saindo dos campos egoicos Curando as feridas da nossa alma mais evidentes Aplicando um remédio infalível Que é o entendimento, a visão O olhar do coração puro Que não enxerga o mal Mas vai a fundo por trás do mal Para encontrar a luz que está guardada dentro de qualquer treva E fazer com que esta luz venha à superfície Então, todo este processo está à nossa disposição E eu queria hoje, nesse encontro Que a gente pudesse Não só Claro, quem quiser A gente não tem dono da verdade Nem impõe nada a ninguém aqui Para aqueles que não têm Uma intimidade maior Com as nossas conversas Com o trabalho nosso É importante assinalar isso A gente não impõe nada Nem é dono da verdade Então, o que eu quero compartilhar com vocês É que a gente não perca tempo É importante que a cada dia Nas nossas práticas espirituais No nosso dia a dia A gente vá curando essas feridas da nossa alma Utilizando a visão do coração puro Que vê além das trevas exteriores Que vai mais profundo Que vai além da lei do karma E que se torna, aos poucos Aquilo que esse mestre também disse Não só para os seus discípulos Que estavam à sua volta Naquele momento temporal, histórico lá atrás Ele disse isso de uma forma atemporal Para qualquer pessoa, a qualquer tempo Vós sois a luz do mundo E ele nunca disse nada em vão Nada Todas as suas palavras estão Aquelas guardadas nos evangelhos canônicos Aquelas guardadas nos evangelhos apócrifos Ditos apócrifos Nas visões gnósticas Em todas as visões que se constituíram Ao redor da sua passagem pelo mundo Tudo que foi dito Tem um significado profundo e codificado Que pode se refletir dentro de nós mesmos Todos aqueles personagens que estiveram à sua volta São personagens que nós temos dentro de nós Porque tudo é um Se tudo é um Dentro de nós residem todos esses arquétipos Então nós precisamos encontrar esse processo E esse processo é trabalhado no dia a dia Como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho um karma enorme Se eu tenho dívidas a pagar Se eu estou no meio da dor e do sofrimento Se eu tenho questões a resolver Cada um de nós Eu estou falando isso para vocês Tenho as muitas Como todos nós as temos Mas isso não nos impede De buscar lá dentro aquela força Para fazer a luz brilhar Porque aí ele diz Vós sois a luz do mundo Que brilhe a vossa luz Ela tem que brilhar Ela está oculta Por tudo aquilo que o nosso ego acumulou Mas se a gente não fizer cada dia Cada 24 horas do tempo que a gente vive Contamos o tempo assim Pelo movimento rotacional do nosso planeta Se expondo ou não à luz do sol Então isso faz que a gente crie a existência de tempo Nós temos um espaço de 24 horas Mas nós temos um espaço de um minuto Nós estamos reunidos aqui por uma hora e meia A gente pode transformar essa hora e meia Em uma fonte poderosa de luz Que liberte de alguma forma Nós da nossa alma Que cure de alguma forma Feridas da nossa alma E um movimento de cura Um movimento de libertação Ele tende a se reproduzir Ele tende a se replicar Essa é a lei A grande lei do universo É a lei que ordena Então quando alguém Um ser Nós estamos falando do nosso planetinha Imaginemos que esse universo infinito Possui infinitas condições de vida Mas aqui no nosso planetinha Já dá para perceber isso Qualquer mulher, homem Ou qualquer criatura de qualquer gênero Que se conecte com esta fonte Percebe-se como um raio Dessa estrela de brilho infinito Que é a consciência divina E como raios Dessa estrela de consciência infinita Nós somos todos capazes de brilhar E de realizar com a energia dessa luz Na hora que a gente entende isso Que nós somos raios E não somos seres enrolados Dentro da nossa própria egos Que se dobram sobre as suas próprias E sobre o seu próprio umbigo Esse processo nosso é de expansão E essa expansão é curadora Ela é restauradora Ela é libertadora Ela é libertadora Nós estamos aqui para nos libertarmos E para libertar A liberdade tem que soar E a liberdade da opressão A liberdade da ilusão Porque as consciências estão mudidas Parece que hoje a gente tem milionários no mundo E ninguém ouve as palavras Não são de religião nenhuma Não é uma palavra para você ter um domínio Até porque as religiões fizeram o inverso disso E algumas continuam fazendo Acumulando tesouros na terra De uma forma egoísta O que foi a construção das igrejas Senão a reflexão do ego humano O ego humano pode vestir qualquer roupa Pode vestir a roupa da religião De um sacerdote De um cientista De um empresário De um conhecedor Disso, daquilo Qualquer roupa que o ego vista Ele por si só já é uma roupa da alma Mas na hora que ele veste qualquer roupa Ele estará sempre o ego Então as religiões ao longo do tempo Se enriqueceram Esqueceram da palavra desse mestre Será daqueles que acumulam tesouros nos céus E dizem Agora já tem bastante coisa aqui Estou acumulado Vou viver uma vida boa De uma noite para o dia Você pode ir para o outro lado E assim é E assim, infelizmente Sendo assim Ainda assim A roda do sânsara vive Gira Como nos disse o Buda As pessoas esquecem Quando estão em cima Que podem voltar a estar embaixo E aquela mola Que eu já mostrei para vocês aqui Apertadinha Faz com que o nosso caminho reencarnatório Seja como aquela mola toda encolhida Em que cada volta São avanços lentos Praticamente a roda do Buda Quase que parado no mesmo lugar Então nós precisamos Abrir Nosso coração Está dizendo a Carla Que o templo está dentro de nós E é assim mesmo Aí eu queria então Para a gente mexer um pouco nessa força E fazermos essa nossa hora e meia também Um sentido prático Abordar duas coisas importantes Eu acho nessa hora Primeiro É entender A potencialidade Da face feminina Que é muito clara na divindade E que dentro de nós Sejamos homens Mulheres Ou de qualquer gênero É muito forte E a sociedade humana Ao longo do tempo Distorceu isso De diversas formas Mas eu quero me referir A face feminina Do próprio criador O criador é pai Mas o criador é mãe também E isso está muito claro Quando se construíram Constituíram as igrejas cristãs Primeiro As visões cristãs Para depois se estruturarem Igreja mesmo Só se constituiu a igreja romana Ali na igreja romana É que se tentou matar E por um momento Até hoje Ainda tem isso O feminino Tirando a característica Materna de Deus Inclusive eu acredito Que isto Está refletido Nos evangelhos canônicos Porque ali Jesus Apesar de se falar De Maria O evangelho de Lucas É todo baseado Na visão inicial De Maria Está ali salva Graças a Deus Há muitos momentos Em que a mulher Aparecemente É tratada De uma forma inferior Até na própria palavra De Jesus Que não é É um código Mas um fato Eu não quero discutir Isso aqui agora Porque abre discussões Outras Mas o fato é Que a gente vai ter No final Um movimento Fantástico De Jesus Quando está na cruz Ali Simbolizando o nosso ego Que está entregando Todo o seu potencial Ao ser divino Que vai ressuscitar Logo depois Ele aponta Para um dos seus discípulos E para sua mãe Que está ali E fala assim Filho Eis a sua mãe Mãe Eis teu filho Nesse momento Ele está fazendo Selando o processo De igualdade De igualdade Absoluta Entre ele e Jesus É a mãe e o filho Que estão ali E Maria Assume então A posição de maternidade divina Naquela palavra Dita pelo Cristo Mas se a gente for olhar As concepções Todas De toda a visão espiritual De qualquer tradição Na tradição védica A mãe divina Tem vários nomes Aliás A multiplicidade De nomes Ela é O comum A todas as visões espirituais Porque esta consciência Una infinita Na sua natureza Mais íntima Ela não tem nome Ela é incognoscível Ela é comparada Ao nada Nada no sentido De que nada Pode ser Nada pode Definir É mais do que o tudo Antes do tudo Vem o nada Não sei se vocês estão entendendo Não é o nada No sentido de não existência É no sentido De uma não existência Porque nada começou A existir Então antes Como é que eu vou definir Algo que é maior Do que o tudo Depois vem o todo Vem o tudo E aí Vem a partir do nome E o nome Se Divide não Eu não guardo a palavra Mas se expressa De várias maneiras Em vários nomes Para que a existência Se mostre Infinita Através de vários nomes Que começam lá em cima Então todas as tradições espirituais Têm nomes E aí eu voltei Para falar da mãe divina Porque no início É a unificidade Que abre sim Uma polaridade Pai e mãe O uno Se divide em pai E mãe Depois é que vem o filho Primeiro é o uno Já dizia o pastorino O espírito Depois vem o pai Eu vou dar uma paráfrase aqui Vou dar um pouquinho E a mãe O casamento Desse pai E dessa mãe É que gera Toda a criação De todos os universos Sejam eles O nosso universo conhecido Sejam os universos Que transcendem A nossa dimensão Espaço temporal Portanto Eu quero hoje Falar um pouquinho Da força Do poder da mãe E aí eu estava falando Lá Na visão védica A mãe divina Tem vários nomes Durga Kali Lá E por aí vai Tem vários nomes Em todas as tradições espirituais E aí eu vou pegar Uma delas Que é a que está mais próxima Da visão Que nós chamamos de cristã Mas é a mesma tradição Que é o gnosticismo E a cabalá O gnosticismo Cristão Ele tem uma fronteira Quase que Intrincada Com a cabalá hebraica E o gnosticismo E a cabalá Comungam Conceitos semelhantes Assustadoramente semelhantes Para todos os dois Tanto para a visão gnóstica Que foi mais intensa No cristianismo O gnosticismo cristão Foi arrasado Depois só de Constantino Uma perseguição aos gnósticos Porque ele era tão poderoso No sentido material De adeptos Do que a visão Católica Chamada assim Que foi Triunfou em Roma Ali A figura materna divina É efetivamente Tanto na cabalá Quanto na gnose A criadora Dos universos Na gnose Tem o nome Eu adoro esse nome De barbelo Ou barbelo Que é A partir do pleroma A potência Feminina Que recebe A semente Do pai E dela E desse útero sagrado Emerzem Os mundos criados Vou parar por aqui Não estamos falando de gnose Na cabalá Que a gente conhece Certamente muitos de vocês Se não conhecem Perfeitamente Já ouviram falar Da árvore da vida Dividida em dez Esfirot Ou dez Emanações A partir do nada Do uno Do Einzof Que é O infinito Ou o sem fim A palavra Einzof Literalmente é sem fim Do sem fim Emana uma luz infinita E depois O pai Vamos chamar aqui de pai Mas tem vários nomes A sabedoria A semente A unicidade O ponto A singularidade Chamada Hormah Que vai fecundar Binah E Binah É hermafrodita Ela é macho e fêmea Mas ela é primordialmente mãe É Binah Quem vai dar origem A tudo o que é criado E toda a espiritualidade E não vou aqui estender De jeito nenhum Muito menos hoje Toda a espiritualidade Toda a estruturação Da linguagem cabalística Que nos faz Através dessa linguagem Nos aproximar Reaproximarmos Da nossa fonte original A correção O retorno Ou tshuvah Que é uma palavra Que Jesus usava O tempo inteiro Ele flexionava O substantivo Tshuvah Ou tshuvah Que é retorno Muitos traduzem erradamente Como arrependimento Mas arrependimento Significa retornar Para trás Arrepender Mas não é para Retornar para trás É arrepender Para a origem Voltar Para onde nós viemos Dessa plenitude Da consciência infinita Que é O que nós chamamos De Deus Mas esse nome Não diz quase nada Sobre o que é Esta consciência Tanto que Tanto na Gnose Quanto na Índia Quanto Eles chamam de Politeístas Bobamente Ingenuamente Os chamados Monoteístas Que não são nada menos Do que a idólatras De um Deus De um Deus heróico Sejam eles Quais forem Quando chamam de Politeístas Aos hindus Quando chamam de Politeístas Até aos cabalistas Não estão entendendo Nada Porque para esses Na sua visão mais profunda Não são vários Deuses São vários nomes Várias expressões Da unidade É isso É diferente De deuses diversos E portanto Biná A mãe É a criadora E por ser a criadora É dela que emana Tudo que a gente Conhece aqui Inclusive As estruturas Que vão baixar Lá embaixo Que vão estruturar Os nossos Egos individuais Então gente Quando a gente Vai buscar o retorno Quando a gente Vai buscar esse Reencontro Nós vamos sempre Mirar Em Biná Ou vamos mirar Em Barbelo Na visão Gnóstica Ou vamos virar Na mãe divina Se nós temos Tradição Uma afinidade Com a tradição Védica Seja sobre a forma De Durga Sobre a forma De Kali Sobre a forma De Lakshmi De Mahalakshmi A mãe É O seio A origem O útero Cósmico De onde saem Os universos E suas criaturas E tudo Que se manifesta Inclusive Tudo aquilo Que tem A aparência Do mal Quando essa polaridade Se quebra E aí aparece O conceito De Maia O conceito Da ilusão O ego É complexo Para a gente Falar em uma hora e meia Mas eu quero Se eu passo A ideia Para vocês De que Nós estamos Imersos Ainda hoje Somos Vivemos E existimos No último nível Na consciência Cósmica No sem fim Mas no nível Expresso No nível Manifesto E nós estamos Num nível Manifesto Que nós chamamos De universo Material Que é o que nós estamos Mas sabemos Que não é o único Estamos imersos Na mãe E não há saída Não há saída Não há retorno A consciência Infinita Que não passe Pela mãe Pelo pai Sim também Jesus fala No pai O tempo inteiro Mas não há Consciência De Horkmar Que não passe Pela mãe E olha que interessante O catolicismo Que antes Não queria saber De mãe Vocês sabem Como é que voltou O conceito De mãe divina Dentro da religião Cristã católica Porque na gnóstica Ela jamais desapareceu Através dos templários Eu já disse isso aqui Os templários Que eram Aqueles cavaleiros Que foram defender Os cruzados Isso é uma grande balela Eles eram cavaleiros Sim Eram monges Mas sabe quanto eles eram No início? Oito Como é que oito Cavaleiros vão defender Exército Cristão Na cruzada Contra os Infiéis Árabes Eles foram enviados Lá Para resgatar Sabedorias Ancestrais Por São Bernardo De Clareval Clarevaux Criador dos Cistercienses Uma derivação Da ordem Beneditina E fizeram isso Trouxeram Osorras De volta Trouxeram Conhecimentos Sufis Trouxeram E resgataram O conceito De mãe Como é que isso foi Trazido para a igreja Católica De volta? Entendendo Que Maria A mãe do Cristo Sim Era uma Manifestação Plena Da mãe divina Então o que Que se fez A partir da volta Dos templários Do seu grande Poder Os templários Predominaram Na igreja cristã Intensamente Desde o século 10, 11 Até o século 14 E depois Continuaram De outra forma Mas os templários Estruturaram Todos os templos Marianos Medievais E mais Fizeram isto Sempre obedecendo A esse conhecimento Que foi resgatado A geometria Sagrada Todas as Catedrais Góticas Com seus Labirintos Com seus Vitrais Com as suas Estruturas Trabalham Com energia De forma Sob chacras Do planeta Então não há Uma catedral mariana Posta num lugar Aleatório E aí se resgatou O conceito De entendimento Que nós precisamos Nos focar na mãe Para podermos Resgatar A nossa natureza Para nos integrarmos Depois ao pai Começando dentro De nós Uma natureza Feminina Dentro de nós Porque hoje É o tempo Do feminino Este mundo Que nós vivemos Hoje Ele só pode Ser resgatado Pelo sagrado Feminino Porque tem o feminino Distorcido Como tem o masculino Distorcido Mas o feminino Sagrado Que refaz Que reestrutura Que regenera Que cura Esse é o Por isso Que Maria Como mãe divina Cresce Na sua devoção E é Veja interessante Que dentro Do catolicismo Se fala Tudo passa Pela mãe Para chegar Ao pai A mãe Precisa nos levar Por isso Que Jesus Chegou ali Na cruz Isso foi Registrado Com sabedoria Nos escritos Evangelhos Dizem assim Mãe Eis o teu filho Filho Eis a tua mãe João Representava A cada um Das mulheres e homens Na terra Que tem que se direcionar A mãe divina E Maria Passa a ser A estrutura Em toda mulher Em todo homem Existe a semente Da mãe divina Mas É fundamental Que a gente Entenda a importância A importância De nós Nos utilizarmos Desse veículo Materno Porque é ele Que vai trazer O movimento Que vai despertar Em nós A compaixão Quem é mais Expressivo Da compaixão Do que a mãe Verdadeira Não a mãe Distorcida Volto a dizer Mas a mãe Que tem a compaixão Que compartilha Com seu filho Todos os movimentos Que retorna Que faz Que faz qualquer sacrifício Não foi por acaso Vejam só Agora vou fazer Um ponto importante Que eu quero Me aproximando ali Do lado bem prático Dessa história Que nós estamos aqui Hoje comungando Não foi por acaso Que a sociedade ocidental Vejam como é que ela Se desenvolveu Primeiro Surgiu A cultura grega Que absorveu Grande coisa Vinha do Egito Da Índia Mas estruturou Junto com Depois A fusão dela Política com os romanos Que absorveram Toda a cultura grega Inclusive a língua Muita gente não sabe Que no Império Romano Não se falava Entre províncias O latim Se falava grego Os romanos absorveram A cultura Estruturaram A cultura ocidental Como a gente já conhece Ela teve o seu Ápice político O ego Veio Triunfou de novo Com tudo aquilo Que se repete Hoje em dia Os erros de lá São os mesmos erros De nós A gente melhorou um pouco Muito pouco Mas continuamos ainda presos A todas aquelas estruturas egoicas Arcaicas Precisa ruir isso tudo Por isso que eu falei lá no início Cada um de nós É um ator fundamental Nesse processo Com a nossa ação espiritual Com a nossa busca E a realização espiritual nossa Em todos os nossos níveis Quem entrou depois Não fez Mas se tiver interesse De olhar lá no início O que a gente falou É importante a gente agir Em todos os níveis Porque somos cada um de nós Imprescindíveis Cada um de nós Eu repito Imprescindíveis Nesse processo de redenção Que está acontecendo aqui No meio desse caos Que nós estamos vivendo Não tem nenhum Deus Que vai vir Abrindo os céus Para salvar Não é assim As coisas vão se dar Salvação Tem outro significado Mas vou voltar para lá Para a civilização ocidental Essa civilização Se tornou patriarcal A força das matriarcas existia Mas foi posta Muito escondida Sobreviveu o matriarcado Nas estruturas célticas Que vão levando essa chama Mas nós vamos ver Inclusive quando se constitui A religião cristã Que a gente falou aqui O feminino posto de lado Ele vai ser resgatado Pelos templários Como nós falamos Para a criação do culto mariano Depois ele volta a cair De novo Com o surgimento Das igrejas reformadas Então houve Bobamente Quase que um apagamento Do que seria A função de Maria Apesar de Lutero Adorar a Maria Apesar de Enfim Até Moaomé Muhammad Tinha uma devoção enorme Pela mãe do mestre Mas a figura materna Divina Sobreviveu Mais nas culturas orientais Ficou separada E nós vamos ver A cultura ocidental Se desenvolver A ciência entrar de cabeça E quase que jogar a religião Completamente de lado E vai vir o século XIX Eu já falei algumas vezes O século XIX Foi um presente Que a humanidade recebeu Porque nesse século XIX Estão expostas a nós Todos os caminhos Para que nós pudéssemos seguir Foi ali que a ciência Deu o seu grande salto Até chegar na alvorada Do século XX Exatamente em 1900 Final do século XIX Com a teoria do Einstein Com a teoria quântica Foi no século XIX Que a filosofia Trouxe todos os seus Grandes ramos Ressuscitando Tudo aquilo que vinha Lá de trás Foi no século XIX Que as estruturas religiosas Foram abaladas Profundamente Por conceitos científicos Por conceitos filosóficos E até por fenômenos E até por fenômenos Como aconteceu Na Europa inteira Com os fenômenos Que deram origem ao espiritismo E a outras visões Não codificadas Daqueles fenômenos A teosofia aparece Mesmo na igreja católica Que era naquele momento A polarização com a ciência O dogma cristão Vivia ali brigando Porque a ciência Vinha batendo E a religião cristã Que já tinha retrocedido Lá atrás com o Galileu Era posta nas cordas Porque quem é Deus Que Deus é esse E esses dogmas E tal Mesmo dentro da religião cristã Católica Vão aparecer No século XIX As grandes manifestações Da mãe divina Na forma de Maria Olha só A mãe divina Sagrada Revive Com o surgimento Da Kabbalah Intenso No século XIX O ressurgimento Dos grandes mestres Kabbalistas Do século XIX Vai ressurgir Dos grandes mestres Da Índia Vivekananda Ramana Maharis Paramahansa Yogananda Ramakrishna Ramakrishna Um devoto sublime Da mãe divina Traylanga Troilanga Em sânscrito O grande avatar Crístico Que controlava A matéria Como queria Todos eles Trazem o conceito Da mãe E aí ele vai aparecer Dentro do cristianismo Mal visto Dentro do cristianismo Católico Como Maria Maria no século XIX Aparece Ela vai aparecer No século XIX Três vezes A primeira Em 1830 Em Paris Para Catherine Labourret Aparecendo Naquela simplicidade Do ressurgimento De Maria Tem uma sabedoria Profunda ali Quem é que aparece Para Catherine Labourret Maria Maria Dizendo Eu sou a senhora Da graça Quem tem o costume De me ouvir aqui Nessa nossa comunhão Aqui De saberes Conjuntos De aprendizado Conjunto Sabe Que a gente Define a graça Não como algo Descricionário Dado a bel prazer Por um Deus Que acha que você Merece o aquele Não A graça é algo Que se conquista É um estado De consciência Que se atinge Que não precisa Da ciência humana Mas sim De algum mergulho Dentro de nós mesmos E a graça Cobre a multidão Dos pecados Porque a graça É irmão Se amesa O estado Da graça É irmão Se amês Do estado De amor É um estado De benção A graça Está no estado De abençoado Que no sermão Da montanha Foi mal Traduzido Para bem Mais aventurado Em português Então eu não gosto Dessa tradução Porque em inglês Se fala Blessed E em hebraico Jesus usou A expressão Baruch Atah Que é uma expressão Poderosíssima Na Kabbalah Essa expressão Sozinha Demanda estudo Porque são duas palavras Poderosíssimas Baruch Atah Eu quero falar Sobre ela Hoje aqui Com vocês Nessa parte prática Eu quero falar Do Salmo 23 Eu quero decodificar O Salmo 23 Com vocês Hoje aqui Daqui a pouquinho Mas eu vou voltar Para falar Para falar Para falar Da mãe E quando Maria aparece Falando da graça Ela está dizendo E aparece Na segunda aparição Para a Caterine Tem raios Saindo das suas mãos E tem espaços Em escuro Raios luminosos E espaços escuros E Catarina Fala assim E esses espaços escuros Aí o que são Na sua infantilidade Quase De noviça São as graças Que não me pedem Que não batem a porta Portanto A porta O portal O útero A mãe Ela é o caminho Pelo qual nós temos Que seguir Para podermos conquistar As nossas vitórias Em todos os níveis Internamente E quando eu conquisto Uma vitória interna De verdade Eu vou em direção Ao conhecimento Da verdade E aí eu vou começar A entrar em campos De libertação A verdade Aí liberta Liberdade verdadeira Ora Aparece em 1830 Trazendo essa expressão Fabulosa Do poder da graça Não é mais uma igreja católica Culpando Você vai para o inferno Eu vou te levar Se você não fizer isso Fizer aquilo Que é o que é A estrutura religiosa Não É libertadora Eu estou distribuindo graça Para quem pede E mostrou na prática Acabando com uma epidemia Que estava assolando Paris e a Europa inteira Pedindo para apanhar Uma medalhinha Milagrosa Para que elas pudessem Usar as pessoas E quem usou aquilo Movimentando a sua fé interior Entrou em estados Possíveis de cura Que superam Os estados conhecidos Materiais de cura E podem se unir Perfeitamente A essas estruturas Que nós usamos Na nossa medicina física Ele apareceu Ele apareceu depois Eu estou falando hoje Na véspera Do dia que se comemora Esta outra menina Foram todas meninas Mulheres Que viram a mãe Bernadette Subiru Amanhã dia 16 de abril Se comemora a passagem A passagem ao mundo espiritual De Bernadette Subiru Que viu novamente a mãe Em Lourdes Nos Pirineus franceses Lá no canto No lugar onde os cátaros Haviam habitado Séculos antes A mãe aparece ali E se denomina A Imaculada Conceição Que numa visão profunda Não dogmática É assim Todos nós somos Almas femininas E virgens A nossa concepção É pura E nós continuamos Sempre virgens Cada um de nós É uma outra Mãe divina É um Em código Né gente É uma outra Maria Pronta para ser concebida Foi concebida virgem E concebe virginalmente Sem a imaculação do ego Sem a imaculação Da separação egóica Recebe dentro de si A estrutura E a consciência Crísticas Né Então ela aparece Para dizer isto Para Bernadette Subiru E Bernadette Subiru Mostra ali Com a sua fé infantil Cava nas suas próprias Com a sua própria mão Na terra Cava a fonte Que até hoje Está lá Fazendo água Que há muito escuro Ainda hoje E vai aparecer depois Isso era E esse aparecimento Em 1857 É exatamente Muito próximo A tudo aquilo Que foi Os fenômenos espirituais Que levaram Kardec A quantificar o espiritismo E a tantos outros Estudarem esses fenômenos Foi um ano depois Do lançamento Do livro dos espíritos Foi em 1858 Que aparece Maria Bernadette Em Lourdes E em 1857 Foi lançada A primeira edição Do livro dos espíritos Vai aparecer em La Salette Crianças novamente E depois vai aparecer Em Fátima Eu tenho ela aqui Rapidinho Para vocês verem Já no século XX Vamos dizer assim Gente Não percam a chance Nós já estamos no século XX Vamos voltar ao pai Ela usa a linguagem católica Para isso Mas novamente Há três crianças Um menino Que é o menos protagonista E duas meninas Então nós estamos No tempo do feminino Gente Nós estamos no tempo De nos valermos De nos conectarmos Como fazia Ramakrishna Como fazia Paramahansa Yogananda A mãe não nos nega nada A mãe é compaixão pura Por mais que a mãe Expresse também O fruto do nosso karma Isso é até paradoxal Aparentemente A mãe Por mais que expressa Paradoxalmente O fruto do karma Ela traz consigo A graça A compaixão Para quem bater na porta Porque quem bate a porta E a porta é Como que um caminho Para que nós cheguemos lá Para chegarmos lá Nós precisamos abrir mão Não é fazermos Viagens kármicas Dolorosas apenas As viagens kármicas São fruto da nossa escolha Nós podemos fazer Viagens poderosas A partir da nossa consciência Imaculada Que está lá Guardadinha dentro de nós E isso vai fazer Com que a gente Ao mesmo tempo Que se ilumine A nossa luz Vai ajudar Somada A fazer O que esse planeta precisa Então as nossas Pequeninas ações Por menores que pareçam Vão refletir Grandes ações espirituais Que surgem dentro de nós Pela nossa conexão Com esta fonte Infinita de energia Energia no sentido Criador de universos Se cria universos Não pode criar Na nossa vida Harmonia Não pode criar Cura Não pode modificar A sociedade Não pode afastar A ilusão Da cabeça Daqueles que vivem Num conflito Na polaridade Se acreditando Maiores ou melhores Culpando os outros Apontando o dedo Para o argueiro No olho do irmão Para o cisco Quando tem um pedaço Enorme de madeira No seu Lá nas mesmas aventuranças Jesus fala isso Baruchatá Abençoados aqueles Pobres no espírito Ninguém entende isso O que é o pobre Para o espírito Aquele que tira Da frente Do espírito Tudo aquilo Tudo aquilo que ele acha Que é e não é Entende que o ego É pobre O ego Só é rico Quando ele se funde No espírito Essa é a verdadeira riqueza São os talentos Que a gente recebe E multiplica Mas o ego É pobre Ele está com aquele talentinho Na mão Ele enterra no chão A parábola dos dez talentos É o ego enterrando O talento no chão Enterra na terra Em coisas materiais Aí diz assim Ó, tá aqui de volta Assim, você não O senhor diz Você ainda não Vai lá buscar Vai seguir o teu caminho Você ainda não tem direito A receber nada O bem-aventurado Não é bem-aventurado É o abençoado É o blessed No sentido de bênção De poder De baruchatá Em hebraico Vai seguindo no sermão Até chegar Baruchatá Bem-aventurados O abençoados Os puros de coração Porque verão a Deus Depois vem outras coisas Que eu acho Até que foram agregadas depois Mas os misericordiosos Os compassivos Aqueles que Têm sede de justiça Não de justiça De querer que o outro Seja punido Mas de justificar-se De se justapou De se agregar De se unir A natureza Que é nossa Que é divina Mas vive em nós também Esperando ser Desperta Oculta Mas querendo ser Revelada Oculta Mas querendo ser Libertada Presa Mas querendo ser Libertada Então gente Eu queria hoje Deixar claro isso E mais a última coisa Antes de irmos para o Salmo 23 O símbolo de Marta e Maria Das duas irmãs Olha só Eram três irmãos Um homem Lázaro E duas irmãs Marta e Maria Lázaro morre Morre Lázaro é bem o símbolo do ego Ele era um amigo Que Jesus gostava muito Jesus é o Cristo É a nossa natureza Ele amava a Lázaro O Cristo em nós Ama o Lázaro em nós Vejam só O Cristo A natureza divina em nós Ama o ego Que morre Porque o nosso ego É afadado a morrer Morrer na ilusão Não é morrer só Na desencarnação física É o estado de morte É o estado que nos leva A doença Que nos leva A desilusão Cairmos na depressão Não termos medo Isto é a morte de Lázaro Quem é que vai pedir Para Lázaro viver? As duas irmãs Marta e Maria Esse trio Compõe Uma unidade potencial E Marta e Maria Mesmo entre essas duas Estruturas femininas Existe um conflito Que Jesus Numa passagem No Evangelho de Lucas Ele chega na casa deles Que ele adorava mesmo Ele passava muito lá Maria vai para os pés E Jesus E fica ouvindo a sua palavra E Marta está arrumando a casa Está fazendo tudo E aí teve uma hora Que Marta não aguenta Que ela era geniosa Jesus Manda Manda a Maria levantar E me ajudar Eu estou aqui fazendo tudo Ela não está fazendo nada Está lá no Evangelho de Lucas E aí Jesus diz Marta Marta Calma Você vive ocupada Com muitas coisas A sua mente vive distraída Aqui e ali Medo Preocupação Coisas Fazendo Você está cortando Sua conexão Com uma coisa Que Maria escolheu A boa parte Porque Maria estava ouvindo O que gente? A palavra Vamos decodificar isso? Marta e Maria São a mesma Unidade Que está aparentemente Separada Na forma de duas irmãs O terceiro irmão Também faz parte Da unidade Que está separado Nesse irmão Que morre E vai ser ressuscitado Pelo Cristo Que é o que nós temos Que todos fazer Dentro de nós E Marta É a parte Que vai ali Ouvir a palavra E isto é escolher A boa parte O que é isso? Gente Tem que começar Pelo espírito Tem que começar Pela natureza espiritual Depois a gente vai ser Aí o que faz? Marta e Maria Podem trabalhar juntas Não é que Marta Estivesse fazendo errado Nada não Ok fazer muitas coisas Mas não desatenta Olha só Yogananda Falo isso E todos os mestres Falo a mesma coisa Se eu não vou ao espírito Se eu não vou buscar A fonte espiritual Para tudo na minha vida E de lá partir Para o restante Eu estou igual Marta Zanzando daqui para ali Fazendo coisas Mas que vão ter pouco efeito Se eu começo Pela palavra E a palavra significa A força criadora Que vem Que brota do espírito A divindade Do Cristo Que habita em nós Habitou em Jesus Em toda plenitude Habitou em Paramãe Soganando Em Francisco de Assis Em Padre Pio Sejam quais forem os santos Todos são Cristos Assim ele falou Não foi o outro não Aquele que entender isso Fará a mesma obra No sentido amplo da palavra A obra espiritual Que a gente começou lá No encontro de hoje No início Essa obra espiritual Essa ação espiritual Fará o mesmo que eu fiz E até outras maiores fará São Vicente De São Francisco de Paula São Vicente com a caridade Explodindo em amor Fazendo toda a obra Das irmãs de caridade Aliás Caterine Lamorreira Irmã de caridade A caridade é a filha Dileta Do amor e da compaixão Então gente Marta e Maria E Lázaro Tem que se transformar Numa só coisa Mas se eu não começo Por Marta Se eu não começo Escolhendo a boa parte Se eu não vou lá Aos pés A gente precisa ser Marta e Maria O tempo inteiro Eu sendo Marta Tenho que continuar Sendo Maria Eu sendo Maria Tenho que continuar Sendo Marta A gente ainda vive Em dicotomia Marco tem razão Você e nós todos Mas o que nós precisamos Efetivamente É encontrar Esse equilíbrio triangular Onde até o Lázaro Ressuscitado Tem lugar Aquele ego Que tem que sair De lá de dentro Sai de dentro De sua prisão Tanto que Jesus diz Lázaro Vem pra fora É muito bonito Mas vamos lá Pro Salmo 23 Eu gostaria muito De comentar O Salmo 23 Com vocês Codificado A partir do hebraico Por que eu estou fazendo isso? O livro de Salmos Que é universal E é traduzido Em várias línguas Tem a sua origem Na língua hebraica A língua hebraica Como o sânscrito Eu tenho falado Sempre aqui Como o próprio árabe O árabe sagrado São línguas Mântricas A língua E a grafia As letras As formas Das letras Massoréticas A escrita sagrada Do árabe O sânscrito Como ele é escrito Ali tem A mesma energia Da forma Uma espécie De mini geometria Sagrada Da mesma forma Que numa catedral Num templo Cada um de nós Traz um tabernáculo Aqui dentro E os salmos São uma forma De nós termos Acesso a este tabernáculo E De usando Esse código Que aqui está Nos 150 salmos Que estão aqui dentro Trabalhar em diversas áreas Do nosso ser E da nossa vida O salmo 23 Que é conhecido demais Em algumas coisas católicas Ele é salmo 22 Eu vou ler primeiro Em português Aqui pra vocês Todos os salmos São fantásticos Gente Então vamos lá Em português Um salmo de Davi O eterno É meu pastor E por isso Nada Me falta Ele me faz Repousar Em campos Verdejantes Conduz-me A águas tranquilas Restaura Minha alma Guia-me Por veredas De justiça Por amor Do seu nome Ainda Que eu siga Pelo vale Da sombra E da morte Eu nada temerei Pois tu Estás comigo Teu cajado Teu bordão Me darão Apoio E conforto Isso aqui é uma tradução Direta do hebraico Tentativa de tradução Direta do hebraico Português Existem várias Variações Alan Freire Luiz Rocha Lima Fez inclusive Uma palestra Falando no poder Do salmo 23 Nas materializações Em todos os trabalhos O salmo 23 É usado Como força poderosa Como mantra Repetido Pra emissão De energia E resolveu Vários problemas Vibratórios Todo mundo Que está aqui Que foi no Freire Luiz Viveu Sabe disso Então Continuando Teu cajado E teu bordão Me darão apoio E conforto Me preparas Uma mesa De delícias Na presença Dos meus inimigos Unges Com óleo A minha cabeça O meu cálice Transborda Certamente A bondade E a misericórdia Me acompanharão Por todos os dias Da minha vida E por todos sempre Eu habitarei Na casa do eterno Gente Como poesia Só já é bonito No hebraico E aí eu vou Abandonar essa tradução Que veio aqui Pra tentar puxar Pra vocês E depois no final Em vez de fazer Meditação Eu vou ler ele Em hebraico Aí eu vou pedir Ao Maurício Que deve estar vendo Que faz a edição Das nossas lives Que ele destaque O salmo 23 E coloque no youtube O Maicon Vai pôr isso No youtube Da casa Né E aí vocês podem Ouvir o salmo Falado em hebraico Concentrar Porque ele por si só É um mantra Ainda que a gente Não entenda nada De hebraico Tá E vamos destrinchar Esse salmo Na sua língua original Tudo é importante Inclusive a ordem Das palavras Né Pro hebraico A numerologia Esse salmo Em hebraico Tem 57 palavras E 57 Em hebraico É a mesma numerologia Da palavra sustento Zan Então é um salmo Que entre outras Entre outras Finalidades E poderes Possui Um poder De sustento Em todos os níveis Sustento Nas lutas Sustento Nas batalhas Sustento Material Então é isso Né Ele tem 50 Até isso O número de palavras Em hebraico Portanto as traduções Tem mais uma palavra Menos Vamos para o hebraico Gente Mismorle da vida Aí começa já Com a primeira frase Adonai roi lo erzar Sabe o que essa frase Quer dizer? É traduzida assim O eterno é meu pastor E por isso nada Me pode faltar Tá nessa tradução Nada me faltará Nada me falta Mas olha o hebraico Olha a simplicidade Do hebraico Adonai roi lo erzar Vamos começar com Adonai Aqui está sendo falado Em Adonai E muitas vezes Se usa a palavra Hashem Hashem Significa em hebraico O nome Shem é nome Vocês vão ver aqui Que vai estar incluído Aqui depois Shem é nome O nome Muita gente fala Hashem roi lo erzar Adonai Adonai é um dos nomes E é um nome Feminino E é um nome Que está mais próximo A manifestação Da energia Toda que cria O universo físico Então Adonai Pode ser usado E a gente vê Como já aqui A gente parte Para uma visão Feminina de Deus Mas olha o tamanho Da frase Adonai roi lo erzar A gente traduz O senhor é meu pastor E nada pode me faltar Mas se eu vou Para o hebraico Tentando puxar Lá do hebraico A tradução Mais literal Que eu acredito Mais vinculada A esse poder Mântrico Adonai roi lo erzar É O senhor Me pastoreia Eu acho mais bonito Nada me falta Se eu tenho um pastor Eu não estou dizendo Ele é o meu pastor Não estou apontando Para um terceiro Estou dizendo Ele me pastoreia Ele está me guiando O tempo inteiro Portanto nada me falta Adonai roi lo erzar Bineot deshe yarbitzeni Al me menuhot Yenachaleni Essa frase é Ele me faz repousar Em campos verdejantes E conduz-me Águas tranquilas Mas No hebraico aqui Quando a gente fala Bineot deshe yarbitzeni Al me menuhot Yenachaleni Eu estou dizendo Assim O meu repouso É em campos Verdejantes Sim Né E Bineot Vem da mesma raiz Da palavra Binar Que significa Eu como seu filho Eu como seu fruto Estou sempre Pelo seu pastoreio Permanentemente repouso Em campos verdes No sentido de reuvosos Onde a primavera Está ali presente Onde a plenitude Está presente Né E Al me menuhot Yenachaleni Em águas Tranquilas Regatos Tranquilos Nesse campo Possuem Regatos Essas águas Tranquilas Não são águas Paradas São águas Que se movimentam Porque nós Todos somos Como rios Que querem voltar Para o mar sagrado Continua Nafti Yoshevev Yencheni Vemagli Tzedek Lema'am Shemol Olha que legal Essa parte Muita gente fala Refrigera Minha alma Guia Minhas Poveridas Do amor E da justiça Pelo amor Do seu nome Né Olha que legal Isso daqui A gente acrescenta Amor Porque justiça Tem para nós Uma significação Muito de justiça De julgamento De condenação De absolvição Essa é a nossa visão De justiça Mas não é o que está aqui Tanto que não aparece A palavra amor aqui Começa assim Nafti Yoshevev Yoshevev É a mesma raiz Da palavra Yoshua Salvador Então é Não é repousar Não é restaurar É restaurar sim Mas é salvar Ressurgir Reviver Reviver Nafti Yoshevev Revive a minha alma Né E me guia Sim Por caminhos De justiça Tzedek Tzedek é justiça No sentido Daquela justiça Que eu falei Para vocês Há pouco De união De aproximação De adesão A natureza divina Para que eu estou Sendo pastoreado Para andar Em pastos Verdejantes Mas para a minha alma Ser renovada Nesse caminho Que é um regato Que liga A uma justiça Por amor De que? Do nome Lemar Shmo Lembra que eu falei Que o nome é Shem? Né Por amor Do seu nome Em direção Ao seu nome Não é por amor Do seu nome Desculpem É o caminho De justiça Em direção Ao seu nome Eu falei aqui Para quem estava Antes aqui Com a gente Que o nome Por que que o poder Do nome Por que que Jesus Incluiu Nome no Pai Nosso? Né? Santificado Seja o seu nome Que nome? Como é que Deus Tem nome? É Deus? Por que que eu estou Usando nome 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 Vem de nous E conhecimento Da primeira Manifestação Do infinito Do nada O nome O nome É o primeiro Movimento Que surge Da potência De infinita Depois da luz Infinita Surge o nome E é por isso É para esse Destino Que eu estou Sendo guiado Pela mãe Adonai Bneut O Hashem Nafshi Yoshever Yencheni Vemaglitzedek Leman Shmo Aí vem a frase Que dá até a música O Maurício tem essa música A gente tem GAM GAM ELLECH BEG TSALMA VETLO LO LO IRRAHA GAM KI ELLECH BEG TSALMA VETLO LO LO IRRAHA LO 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 IRRA KI ATTA IMADI Morício tem essa música Mesmo que eu ande pelo vale Da sombra e da morte Nada temerei Nada, nada, nada Eu temerei Porque tu estás em mim GAM KIEL BEGETSALMA VETLO É uma tradução que a gente pode dizer Ainda que eu caminhe pelos vales de morte Ainda que eu caminhe pelos vales da sombra da morte TSALMA VETLO É sombra da morte Vem de TSELEM Sombra LO IRRAHA Nada temerei Aí vem Uma coisa que tem um código aqui Lembra que eu falei da palavra Baruch Atá Essa palavra Atá Eu vou puxar ela agora fora Porque aqui ela vem KI ATÁ IMADI A pessoa fala assim Porque tu estás comigo Mas KI ATÁ IMADI Significa mesmo Porque tu estás em mim O meu pastor Está comigo Porque ele está em mim Ele está comigo E está em mim Agora o que a palavra Atá tem de tão poderosa É uma das palavras mais poderosas Do hebraico Tem três letras A letra Aleph Que é a primeira letra do alfabeto hebraico A letra Tav Que é o Tau grego É a última das 22 letras Ó A primeira e a última Já tem aí uma pista E a letra Rei Ela aparece aqui Porque é a letra materna É a letra de Deus Mãe Que cria tudo Aí olha só como é que estão postas Essas letras na palavra Atá A primeira letra do alfabeto A última E a quinta letra Que é a força do útero criadora Na Torá Nos cinco livros de Moshe Você tem A letra Bates Que é a primeira letra É a segunda Mas Aleph Que é a primeira letra do alfabeto Está oculta por trás de Bates Aqui ela não está oculta Ela aparece Tav é a última Letra da Torá Então Todo o segredo Todo o código A força criadora do universo Está na palavra Atá É uma palavra que ele diz Parur Atá No sentido de Eu sou Seja Então ela está ali Ki Atá Imadi Shiftecha O Mishentecha Hema Yanach Muni O teu cajado E o teu bordão Puxa Cajado e bordão Tem duas coisas faladas aqui Ao mesmo tempo Então Quando eu uso Cajado e bordão Me dão apoio E conforto Que esta é Eu estou dizendo Exatamente isso O cajado e o bordão Me dão apoio Porque ele me pastoreia Mas o bordão De vez em quando Ele me entrega Para segurar ali Eu estou te pastoreando Guiando E estou te dando Um apoio Para você se segurar Tu me preparas Lefanai Uma mesa Na frente Daqueles Que são meus adversários Né Esta mesa Está erguida E a palavra Shulham aqui Tem quase que O significado De eu erguer Uma mesa Mas não é uma mesa No sentido Só para eu ficar Comendo na frente Dos aniversários É como se fosse Uma mesa Barra escada Ou seja Eu me levo Elevo a um nível Superior de consciência Do que os meus adversários Este é o código Das palavras hebraicas Que estão aqui Vou repetir Taror Lefanai Shulham Negat Soherai Não é assim Ah, vou ter uma mesa aqui E fica debochando Dos teus inimigos Que você não tem que comer E você vai se festelar aqui Não É uma mesa No sentido de elevação Eu elevo A minha refeição A minha consciência O meu alimento Preparado Pelo meu pastor À frente Dos meus adversários Diante deles Não podem mais Me atingir Lembrem Quando eu ando Pelo vale da sombra E da morte Eu ainda estou Na dualidade Aqui eu já começo A sair da dualidade Esse é o código Desse salmo Por isso ele nos traz Zan Sustento Taror Lefanai Shulham Negat Soherai Dishant Vashemen Roshi Koshir Vayah Olha aqui Como eu estou saindo Da dualidade Do sombra E da morte Eu acendi Numa mesa Simbólica A minha cabeça É ungida com óleo Quem é que é ungido? Eu falei aqui Na semana passada Mashiach É ungido Então O meu pastor Está me levando Ao meu Cristo Ungindo a minha cabeça Com óleo Ungir é isto É estar tomado Perfundido Aí já não tem nada Que me atinja mais Eu já venci A sombra da morte Eu já entrei Numa ascensão Para me alimentar De uma mesa De consciência superior Meus adversários Não me tocam A minha cabeça É ungida com óleo Dishant Vashemen Roshi Koshir Vayah O meu cálice transborda O que é que é o cálice? É o recipiente Onde nós recebemos A graça Onde nós recebemos A luz O graal Só que quando ele transborda O que é que está codificado aqui? O cálice já não compõe mais Eu já não tenho mais limites Eu não estou mais limitado Por mais belo que seja o cálice Ele ganhou o raio do infinito Este é o significado Da palavra Koshi Ravayah O meu cálice Se estende Até o infinito Aí vem o final Artov Vahreset Bondade e misericórdia Por que as duas palavras estão postas Se elas podiam ser sinônimos? A misericórdia É algo que tem muito mais a ver Com a graça E a bondade É algo que a gente tem que trazer fazendo Portanto, quando eu Ajo com bondade e misericórdia Significa que eu recebi Bondade e misericórdia Nesse ato aqui Onde a minha cabeça Onde a mesa foi preparada A cabeça foi ungida E o cálice transbordou Eu sou bondade e misericórdia Elas me acompanham Artov Vahreset Irdefuni Kol Por toda Emei Hayai Não é toda a minha vida não, gente Hayai É uma espécie de plural Hayim é plural Hay é vida Mas quando eu uso Hayai Eu estou usando em hebraico Duas letras Yud Dois Yudin Que é aquela letra que parece uma virgulinha Que está lá no tetragrama Eu tenho a letra Hed E duas vezes a letra Yud Hayai Quando eu falo Dois letras Yud Eu estou falando Vidas Ou vida plena É diferente de ser toda a minha vida física E aí vem o final grandioso Artov Vahreset Yudin Yudin Kol Emei Hayai Veshavti Beveit Hashem O Adonai Leorech Yamin Veshavti E aí sempre Por todos Sempre Eu habitarei Beveit Adonai Leorech Yamin Veshavti Beveit Adonai Leorech Yamin Por toda a minha vida A misericórdia me acompanha E isto me guia A habitar Por todo o sempre Por toda a extensão dos dias Yamin Significa Ao longo dos dias Ou seja Não é nem sempre a palavra Yamin A extensão infinita dos dias Ou seja Eu saio Do campo temporal E habito no templo Do eterno Na casa do eterno Que onde está esta casa Gente Para quem já recebeu lá A unção Já transbordou o cálice Já recebeu todo o sustento Que eu relembro O sustento em todos os níveis É Estar habitando Por extensão de dias É jamais sair deste estado É ter o seu templo Interior Erguido E a presença divina Estar ali Como foi dito lá No primeiro momento O pastor Me pastoreia Me guia A um caminho Que vai como um rio Um regato A uma ascensão De consciência Pela mesa Que é preparada No sentido Que a gente comentou aqui A unção Ao transbordamento Do cálice E ao encontro Da unificação Da bondade E da misericórdia Que é a compaixão Isto Se reflete No habitar Na casa No templo Do eterno Por extensão De dias Aonde eu caminho Eu estarei carregando Comigo O meu próprio santuário E compartilhando Compaixão Significa isso Na visão budista Compaixão É compartilhar É compartilhar O caminho Patos Com patos Caminho junto Compaixão Não é ter peninha Eu já disse isso aqui Não é dizer Ai que proitadinho Deixa eu dar mais molinha Ai que parada Deixa eu dar Compaixão Entender Eu e eles somos um Eu amo ao próximo Como eu mesmo Não é como a mim mesmo Eu não estou me separando De nada Muito menos Daquele A quem eu tenho compaixão A compaixão A compaixão me faz Partilhar A natureza Entender isto E fazer Hoje Sendo eu pastoreado Amanhã eu posso também Ser pastor E assim vamos uns aos outros Nos pastoreando E nos unificando Em direção ao infinito Eu vou pedir que a gente Se congregue aqui Para esse nosso final Para essa unificação Nós estamos precisando Tanto gente De cura Não é a cura Só para nos libertar Dessa pandemia Que castiga Não só Nosso corpo físico De tantas formas Mas tem castigado Tantas Mostrando Não é criando feridas É evidenciando As feridas Na nossa sociedade Evidenciando As feridas Que nós temos Nós precisamos Dessa cura profunda Então vamos unir Nesse momento Fechar os olhos Pensar Que nós Pela ação espiritual Que significa Partir lá da origem De onde emana Toda a consciência Cósmica Infinita Refletida em toda a criação E esta Ação espiritual Venha a nós Que congregue Que unifique Todas as nossas ações Que nós possamos Agir então Mentalmente No consciente E no inconsciente Unificando Essa força mental A esta ação A essa força A única realidade Que é o espírito E depois Também a nossa palavra Também a nossa emoção Também os nossos atos E que nós possamos Por menores que possamos parecer Por mais insignificantes Que nós possamos compreender Que esta ação É fundamental Em relação ao todo Da nossa sociedade Da necessidade de cura Que nós temos individualmente Que nós temos em nossas famílias Que nós temos na nossa sociedade Vamos congregar As nossas forças Neste momento Vamos disparar Essa energia mais profunda Pelo caminho Do amor E hoje Eu vou Agora Recitar em hebraico No salmo 23 A palavra recitar Não exprime Porque eu vou tentar fazer Com o máximo De conexão Para que todos os códigos Ocultos nos salmos Que são magia Profunda No sentido mais belo Dessa palavra Que disparam forças Que estão conectadas A campos E energias Suprimes Que se ocultos Não estão inacessíveis Estão acessíveis Ainda que nós apenas Rezemos Olhando a beleza Das palavras Ali a força Mas se nós vamos Mais profundamente Nós conseguimos extrair Todo o poder Que o nosso criador Que é nossa mãe Porque o salmo 23 É profundamente ligado A Deus mãe Adonai A expressão materna Mais próxima de nós Muitas vezes Quando eu penso em Adonai Eu penso na mãe Do nosso próprio mestre Então vamos Mergulhar juntos No salmo 23 Eu vou procurar fazê-lo Então com toda essa conexão Com o nosso movimento final Corações todos unidos Congregados Uma meditação Uma meditação que ora Uma meditação Que se expressam palavras Será a minha palavra Mas será o coração A alma A vibração O amor A unificação De todos nós Que estamos aqui Emunidos Música 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 Que a paz esteja conosco E essa luz Que nos trazem Os nossos amigos Que nos envolvem Nesse momento Não tenham dúvida Nós todos estamos aqui Acompanhados De amigos Que estão prontos A ouvir A nossa súplica O nosso clamor interno A voz Do nosso silêncio Nos ouvir Nos curar Retificar Transformar Nós temos Nesse momento Ao nosso lado Esse amor Tenho certeza Disso E eles nos trazem Também a paz Que a paz se manifeste Que ela vibre Conosco Que nós possamos Viver Com esta consciência De que nós somos Capazes Sim de agir Espiritualmente E de agir Efetivamente Compondo Esse grande trabalho Que está em curso Do despertar E do reviver Toda a potencialidade divina Que está Em cada mulher Em cada homem Em cada ser De qualquer gênero Qualquer filho Do divino Seja ele quem for Que habita esse planeta Em todos os seus planos Paz com todos nós Que a luz Esteja conosco Beijo no coração De vocês todos Mejo o que eu Ante pelo vale Da sombra E da morte Nada temerei Nada temerei Nada temerei Nada temerei Porque tu estás em mim Lo irara Kiata imadi Lo irara Kiata imadi Lo irara Kiata imadi Lo irara Kiata imadi Amin 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 Legenda Adriana Zanotto